Oi, eu sou a Giovanna e nesse vídeo eu vou te indicar séries imperdíveis. Só as melhores séries pra você assistir na Prime Video agora. Hanna, baseada em uma série de 2010, a série conta sobre uma menina com super habilidades. Um detalhe, a série tem bastante violência, então ela é classificada pra mais de 18 anos. A Cia tava recrutando mulheres grávidas que queriam dar os filhos pra adoção. Pra fazer experimento com essas crianças. Só que a mãe de última hora desistiu e um dos agentes da Cia se apaixona por ela. Então eles salvam a Hanna da Cia, um desses bebês. A mãe dela morre e o ex-agente da Cia cria a Hanna até os 15 anos dela numa floresta isolada, sem ver e conhecer ninguém. Ensina pra ela todos os tipos de habilidades de super espiões secretos da Cia. Todas essas crianças que foram criadas juntos com a Hanna tem super audição, super visão. Eles têm os sentidos mais aguçados, eles têm mais resistência, eles correm mais rápido. Até que com 15 anos a Cia descobre a localização da Hanna e do pai dela, o Eric. Então os dois têm que fugir. E a Hanna quer descobrir por que ela é tão diferente dos adolescentes e das pessoas que ela encontra no caminho dela. Por que ela é diferente dos outros humanos. Que série excelente! Tem mistério, perseguição. Gente, as cenas de luta são incríveis. A trilha é sonora, tem Billie Eilish, tudo combina certinho. Tem mistério, ação. As cenas são muito bem coreografadas. Vou pedir pra edição colocar um pedacinho de uma luta aí pra gente. É muito engraçado também porque ela é uma adolescente que viveu na floresta a vida inteira e nunca viu pessoas na frente dela. Agora ela tá descobrindo coisas e se descobrindo e fazendo amigos novos. E ao mesmo tempo pessoas perseguindo ela. Cara, essa série é insana. Assistam Hanna na Prime Video, as duas temporadas já estão lá. The Warriors, nove meninas adolescentes estão no avião indo pra um acampamento no Havaí. Quando elas sofrem um acidente e elas ficam presas em uma ilha. E logo no primeiro episódio a gente descobre que elas não sofreram um acidente. Elas foram sequestradas e jogadas em uma ilha pra um experimento social. E elas não sabem disso. A série vai tratar de vários traumas adolescentes como estudo, homofobia, abuso, mortes. Então a série é indicada pra pessoas a partir de 15 anos. Além de ter que se juntar pra sobreviver e fugir das pessoas que sequestraram elas na ilha. A série mostra o passado dessas meninas e o quanto elas foram machucadas pela sociedade machista. A série faz uma crítica bem legal à sociedade e às mulheres. Cara, é uma série incrível. É a minha série preferida do momento. Só tem vídeo de The Wild aqui no canal. Vou deixar um card aqui com outros vídeos sobre The Wild. Sério, assistam The Wild. É uma série adolescente muito, muito top. The Boys. Talvez a série mais famosa da Prime Video. E se os super-heróis realmente existissem na vida real? E se eles fossem muito famosos e fizessem parte de uma empresa? Só que na frente dos jornais e das redes sociais esses super-heróis são bonzinhos. Mas quando ninguém tá vendo, eles usam esses super-poderes pros atos egoístas deles. Como eu descobrirei eles roubar pra assaltar e fazer o que eles quiserem. Então um grupo de pessoas normais que não tem super-poderes decidem se juntar pra expor esses super-heróis que na verdade são vilões. Essa série é muito, muito irada. Foi considerada uma das melhores de 2020. Vocês têm que ver o quão egoístas e cruéis essas pessoas super-poderosas são e o quanto elas querem passar por cima das outras só porque elas têm força e poder pra isso. A série também é indicada pra maior de 18 anos. Se você é aquela pessoa que gosta de assistir uma série de romance, uma série pra chorar, uma série que faz boas reflexões, This Is Us é pra você. Essa série é sensacional e você vai chorar em todos os episódios. Um casal tava grávida de 3 gêmeos, mas no dia do parto um dos bebês morre. Então esse casal adota uma criança negra que tava lá no hospital e que foi largada lá. A série é um paralelo entre a infância dessas 3 crianças, duas brancas e uma preta. E o paralelo deles, já adultos com 36 anos, vivendo seus sonhos e famílias e problemas. A série pende muito pro lado emocional, vai fazer você chorar muito. A série vai falar de racismo que o Randall viveu a vida inteira por ser preto com os pais brancos. Vai falar de gordofobia, homofobia, sonhos, família, traumas. Essa série é muito legal e ela te engana muito. A série tem vários mistériozinhos e você quer descobrir o que aconteceu com essa família ou como os personagens morreram ou depois se eles não morreram. A série é muito doida, mostra bem a vida real da gente mesmo e você vai chorar com certeza. Tá gostando desse vídeo? Já deixa um like aqui e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo sobre essas e as suas séries preferidas. Cara, na real, a Prime Video tem muita série boa. Não tô sendo paga pra falar isso, mas eu podia, porque eu amo a Prime Video. Panic, uma série teen da Prime Video que estreou no ano de 2021, esse ano. Todo ano em uma pequena cidade de Texas, os adolescentes formandos fazem um jogo onde eles passam por vários desafios durante a cidade, só que nesse ano o jogo tá muito mais mortal. O jogo, além de ser muito perigoso, dá pro ganhador do jogo uma quantia grande em dinheiro. E os adolescentes dessa cidade acham que o único jeito de sair da cidade, fazer uma boa faculdade, é ganhando jogo e tendo dinheiro. Muitas pessoas vão se machucar, muitos casais, amigos e inimigos vão se formar nesse meio tempo. Crown Summer, uma série de mistério e drama que estreou na Prime Video esse ano também. Crown Summer é uma série teen adolescente de mistério e drama que a Prime Video lançou esse ano também. Conta a história da Kate e da Janet. A série se passa nos anos de 1993, 94 e 95. A Kate era a patricinha da cidade, a famosinha da escola que todo mundo gostava e ela desapareceu. Então a Janet, que era uma nerdzinha super excluída com amiguinhos nerds, para de ser toda esquisita e se torna a nova patricinha da cidade. Ela começa a namorar o cara que a patricinha que desapareceu namorava, ela vira amiga das amigas da patricinha que desapareceu, se tornando a mais queridinha da cidade e depois a mais odiada dos Estados Unidos. Uma adolescente sequestrada, você não sabe o que aconteceu, tem um mistério muito doido. A série vai mostrando flashes do que acontecia nos três anos e você tem que encaixar as peças para entender sobre o que a série é. Se você pisca, você já não sabe mais o que está acontecendo. Mas é muito doido, você quer saber o que está rolando nesses mistérios aí. É muito legal como a série no primeiro ano, em 93, ela é clara. As cores são claras porque os personagens estão felizes. No ano de 94, as cores são mais pastel, são uns tons mais escuros. Porque os personagens estão no meio termo. Em 95, é tudo muito sombrio. Você consegue diferenciar pelas cores das luzes que estão passando na sua frente. A série é muito doida e o final surpreende demais. Para mais indicações de séries da Prime Video, pede aqui nos comentários que eu trago uma parte 2 desse vídeo. Eu vou deixar outros vídeos de séries aqui para você assistir. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tamo junto, é nóis e fui! Uuuuh! Uuuh!